O entrevistado desta semana do programa Bom Dia, Ministro, foi Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego. Marinho falou sobre geração de novas vagas de trabalho, mudanças das regras do saque-aniversário do FGTS e contribuição sindical de trabalhadores. No Bom Dia, Ministro, Luiz Marinho comentou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que validou a legalidade da contribuição sindical de trabalhadores não filiados. Segundo o ministro, esse debate é importante para valorizar os sindicatos. A democracia verdadeira tem sindicatos representativos. Os sindicatos representam o que a classe trabalhadora está sentindo, o pensamento, as dificuldades da sociedade como um todo, enfim. Portanto, eu acho que é fundamental esse debate. Outro tema do programa foi qualificação profissional e oportunidades para a juventude brasileira. Estamos oferecendo, portanto, um leque de possibilidades. Entre eles, especialmente para a nossa juventude, temos um produto em parceria com a Microsoft para formar 5,5 milhões de pessoas até 2026. Luiz Marinho também falou sobre geração de novos postos de trabalho no país. Não há milagre para resolver o desemprego se a economia estiver em frangalhos. Então, é muito importante todo o trabalho que o ministro Haddad, junto com a liderança do presidente Lula, vem fazendo em relação a reorganizar os vários arcabouços, seja fiscal, monetário, todo o debate da questão da reforma tributária. O governo também se prepara para enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei que permite ao trabalhador que aderiu ao saque aniversário do FGTS sacar o saldo em conta caso seja demitido. O que nós vamos encaminhar ao Congresso é simplesmente a correção de uma grande injustiça que o saque aniversário trouxe ao trabalhador que aderiu ao sistema e, eventualmente, foi demitido, ficou desempregado. E aí, a essência do fundo, que era criar uma proteção de socorrê-lo no infortuno de desemprego, ele não pode acessar por conta que ele aderiu ao saque aniversário. Outro assunto foi o cumprimento da lei, que reserva vagas no mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Estamos olhando também se é possível pensar no aperfeiçoamento dessa legislação para facilitar esse processo. E para ampliar a fiscalização trabalhista, o governo federal vai realizar um concurso público para contratar novos auditores. Nós vamos fazer um concurso para 900 vagas de auditores do trabalho, que será junto com o conjunto dos concursos. Novembro, dezembro deve sair o edital e fevereiro deve acontecer o concurso nacional, os vários concursos que vai ter para a esfera federal, para as várias áreas do governo federal. Luiz Marinho também falou sobre o combate ao trabalho análogo à escravidão. Esse ano, nós tivemos, no mês de agosto, 532 resgate. A soma de, no ano, mais 2.300 pessoas. A meta é, no ano que vem, chegar aqui no mês de julho e fazer o balanço, dizer que o número foi muito inferior a isso.